Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, quero fazer um pedido a vocês. Eu vi que muitas pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal não são inscritos. Então, estou aqui para pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, seu comentário, porque ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Espero contar com a ajuda de vocês e chegarmos logo, logo aos 7 mil inscritos, então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Estou com medo, peço, estou com muito medo. A mãe é louco, a qualquer momento pode entrar lá em casa com uma arma na mão, como fez na casa da tua mãe. Lá em casa é bem mais seguro que na casa da minha mãe. Ele teria que passar pelo Valdeci primeiro. Eu não estou preocupado com o quadro do Otávio, eu estou preocupado com você, meu amor. Ai, gente, achei tão fofo o Rodrigo falando que estava preocupado com a Anice e ainda chamou de meu amor. Ai, muito bonitinho. Estou amando esse novo Rodrigo, gente. A Anice merecia essa atenção dele. Eu sei. Eu concordo com você quando você diz que aquele quadro tem que ir para um museu. Quer dormir comigo no flat essa noite? Você jura que vai continuar me namorando depois que a minha barriga crescer? Aí que eu vou perder a cabeça totalmente por você. Gente, o Rodrigo super safadinho. Já chamou o Loga Anice para dormir com ele, né? Está querendo recuperar o tempo perdido, safadinho. Isso é verdade? Não é um sonho, não? Está acontecendo de verdade? Não, não é um sonho. O pesadelo acabou de entrar. É, pessoal. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E quem aparece para estragar o jantar do nosso casal? A Paula e o Mala do Olavinho. Até o Olavinho, que é um doido e responsável, já percebeu que a Paula tem que desistir do Rodrigo. E ela não se toca, porque ela não quer perder o Rodrigo para a Anice. Tô amando o Olavinho elogiando e enaltecendo as qualidades da Anice e a Paula ficando murchinha e sem graça. Adorei. O Rodrigo, o que é isso? Esquece esse Rodrigo. Eu sou... O Olavinho mesmo sem querer está ajudando a Anice com esse showzinho dele querer casar com a Paula na frente de todo mundo. E, Paula, você está equivocada aí nas suas ideias, porque ele dorme com a Anice, sim. E tanto é que já convidou para ficar com ele de novo essa noite, tá? Chupa, Paula. O Rodrigo está mesmo empenhado em reconquistar a Anice, né? Levou para jantar, agora estão no quarto com champanhe, um verdadeiro príncipe. Até quando não sabemos, né? Tá esperando alguém? Não. Ih, gente, essa mãozinha aí na porta para acabar com o clima dos dois, já dá para imaginar de quem seja, né? Gente, o nível de loucura da Paula já passou todos os limites, né? E o pior foi ela falando como se ela dormisse realmente ali com o Rodrigo, simples assim. Ah, esqueci a minha chave, é, viu, para mim? Olha isso. E aí, o que vocês acham que a Anice e o Rodrigo falam com ela? Eu estou ansiosa para saber, e vocês também estão? Então, deixem aqui nos comentários, tá? Não se esqueçam de deixarem seu like, de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nada do que acontece aqui no SOS Noveleiros. E vamos juntos alcançar a meta de 7 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, obrigado pelo apoio e incentivo e até o próximo vídeo. Tchau!